Foi a conta gotas que os três refães franceses sequestrados pela Alcada no Iêmen foram libertados. O processo começou no dia 8 de novembro e terminou este sábado. A libertação só foi anunciada quando deixar o território yemenita em direção ao Sultanato de Oman, onde realizaram a primeira conferência de imprensa. Estamos os três muito agradecidos a Sua Majestade, o Sultão Kabuz do Sultanato de Oman, pelo envolvimento e por todos os esforços desenvolvidos para nos libertar. Os três franceses, um homem e duas mulheres, pertencem à Associação Humanitária Triangle Generation Humanitaire e foram sequestrados em Sayun, na imensa província desértica de Adramut.